Mael Cidês, divulgando o seu... Ei, gostar dessa é apaixonado demais E essa eu quero mandar pro meu amigo Zé Paulo Adabá É pra você, meu rei Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo e iluminado Eu a esperar Trancado neste quarto escuro Querendo falar Ô lua, eu estou morrendo De saudade estou sofrendo Ô lua, vai ela contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Não me acabar Estou louco por ela Forró Meninos bom A nova sensação do motor Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo e iluminado Eu a esperar Eu a esperar Trancado neste quarto escuro Querendo falar Querendo falar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo De saudade dela Diga que eu estou sofrendo 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 Mael C10, divulgando sempre os milhões do juízo E essa aqui eu quero mandar especialmente pra meu amigo Saulo de Capitão É pra você meu rei Você passa na sua cabeça em algum momento Que eu ia me obelhar depois de me deixar Será que você não entenda que seu pensamento Não vai se realizar porque não vou voltar Vai chorar quando a saudade apertar E perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar E perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Fora Meninos Bom A nova sensação do momento Você passa na sua cabeça em algum momento Que eu ia me obelhar depois de me deixar Será que você não entenda que seu pensamento Não vai se realizar porque não vou voltar Vai chorar quando a saudade apertar E perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar E perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar Vai chorar quando a saudade apertar E perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama E essa música eu quero fazer E esse é o meu amigo, Fernando lá do Saloba Aquele abraço, meu rei Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Eu sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu não tem culpa dos meus erros Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Eu sou um bom amante E eu sou um bom amante Eu sou um bom amante Não deixou nada, essa vai pra toda galera que curte forró menino bom E um abração pro meu amigo e parceiro Betinho, novação ao vivo Meu Deus, ela é demais Me deixou sozinho, como eu chorei Saiu por aí, encontrei você, chorando baixinho Tanto emflorei, amor volta pra mim Se arrepender, sozinho ficou Tá doendo em mim, o que tu fez comigo Dói em mim também, a dor que deixou Tá difícil pra mim, esquecer esse amor Eu vou arrancar do meu peito essa grande paixão E não será E não será Tá marcado em mim Eu vou arrancar do meu peito essa grande paixão E não será E não será Tá marcado em mim Saiu por aí Encontrei você, chorando baixinho Tanto emflorei, amor volta pra mim Se arrepender, sozinho ficou Se arrepender, sozinho ficou Eu vou arrancar do meu peito Eu vou arrancar do meu peito essa grande paixão E não será E não será E não será Tá marcado em mim Eu vou arrancar do meu peito essa grande paixão Pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa foi a pura diversão O povo todo animado pedindo piseirão Eu já todo alegro toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pesadinha eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique É isso aí minha galera de Chique Chique Bahia O top do piseiro E o vaqueiro O top do piseiro E o vaqueiro ostentação Sigo Eu tô novinha, cabulosa Me chamou pro desafio Ela quer bater de frente E não tem medo do perigo E vai mercadoria Mostra a sua potência na batida do meu grave Eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta 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 E bota uma batida na batida do meu grave Oh, meu Sbio Estou aqui no meu grave Aí e eu quero ver se tu aguenta Então é isso aí meu amigo, qual é pra Lecter?" E aquele abraço vai Eu vinda Essa novinha quando chega ela é a sensação E vai mercado小ichمة Eu tô novinha quando chega, ela é a sensação E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta Alô, Tânia, bom fim, meu irmão, quero abraço, tamo junto Eita, novinha, cabulosa, me chamou pra um desafio Ela quer bater de frente e não tem medo do perigo E vai mercadoria, mostra sua potência Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta Legenda por Sônia Ruberti Linda, você foi chegando no meu coração Meio como o vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Tudo amor que tenho dentro do meu peito Linda, você foi chegando no meu coração Meio como o vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Alô, meu padrão, eu mostro pra você Você disse que vai embora, meu amor O que eu vou fazer agora, meu senhor Não despreza quem te adora, por favor Dizem que homem não chora, o meu coração chorou Eu suspiro toda hora pra ver se a paixão melhor E ainda não melhorou Forró, meninos, bom A nova sensação do momento Eu não vivo sem você, nem um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu benzinho Eu não saberia viver sem seus carinhos E acorda não te ver, viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer e desaparecer Nas asas de um passarinho Seu sonho e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem querer Eu te juro que não dá Eu te juro que não dá, mas sem seus beijos me ver Se um dia me deixar eu não reconquistar Posso mandar me vencer Deixar em seus encantos não tem fim Por isso eu te amo, tanto amo sim Eu não sei não sabe o quanto é tão ruim Eu te quero por do campo pra enfeitar meu jardim Se for precisar no encanto eu arrumo Eu te amo, tanto amo sim 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 O meu poço já secou Vou buscar a guanamina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar a guanamina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Ela sai pra lavar roupa, lavar prato e panela Aproveito e pego água e ainda dou um beijo nela Eu saio com a lata d'água e deramo no caminho Eu volto pra buscar outra e pra dar mais um beijinho Alô galera de Minas Gerais, um abraço pro Forró Menino, viva! Quando eu vou na mina d'água parece uma novela Meu amor passa sabão e eu trouxe a roupa pra ela Ela estende no varal e eu vou como um prendedor Mina d'água para mim se tornou mina do amor O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Mina d'água flutuante nasceu água cristalina Foi aonde eu conheci aquela lenda menina Se um dia ela me deixar vai ser a minha ruína Eu viro o fundo do poço e não volto mais na mina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Eu viro o fundo do poço já secou, vou buscar água na mina Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri